Olá, nação rubro-nega! Galera, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Eu trago aqui o treino do Mengão de terça-feira. É isso aí, galerão do Flamengo. Se prepara para enfrentar o velho sapo no Maracanã. É isso aí, nação. Amanhã tem Flamengo às 21h30. Às 21h30 no Maracanã. E vamos que vamos, Flamengo. Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que deixe aquele like poderoso para cortar o seu canal. E vamos para a iluminação, porque aqui é Flamengo. E vamos para a iluminação. É isso aí, galera. Gostaram do vídeo, nação? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Logo, logo mais vídeo do nosso Mengão. E vamos que vamos, porque aqui é Flamengo. Flamengo. Fico.